Na noite de ontem, a Assembleia Legislativa de Goiás homenageou policiais militares aqui do Estado. A iniciativa partiu do deputado-delegado Humberto Teófilo, que falou da importância do evento. É uma singela homenagem para esses guerreiros que arriscam a vida diariamente, sempre buscando dar uma segurança pública para toda a sociedade. Então, é um modo de estar aqui motivando esses policiais para que eles continuem nessa missão. O deputado lembrou ainda da importância das polícias trabalharem juntas no combate ao crime. Esse trabalho em conjunto fortalece e muito as instituições. Então, a polícia é uma só. Nós temos que combater o crime. Nossa, cada um tem suas atribuições, civil, militar, agente prisional, bombeiro tem. Mas na hora de defender a sociedade e enfrentar o criminoso, nós somos um só. O capitão Alexandre se disse feliz com a homenagem. Eu me sinto prestigiado, né? É importante, a polícia militar está sendo reconhecida nesse momento. E eu fico feliz, fico muito agradecido. O major-geral do Sírio disse que um evento como este tem grande relevância para a corporação. As instituições precisam estarem juntas, porque assim nós somos mais fortes. E assim nós temos condições de combater o crime, de servir o cidadão de uma forma melhor. Amarildo Filho, superintendente da Secretaria de Esportes do Estado de Goiás, falou da solenidade e da importância do esporte na segurança pública. O esporte é uma ferramenta importantíssima no combate à violência, tendo em vista que é uma ferramenta social importante para tirar nossos jovens das drogas, das ruas e da criminalidade. Hoje nós sabemos o número de jovens e de pessoas envolvidas no crime e o esporte, sem dúvida, é uma forma de inibir. Ao todo, 130 policiais militares do Estado de Goiás foram homenageados.